Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando pra mais um vídeo, tema do vídeo agora Mano Menezes fora do Corinthians, sobrou pro Mano Vamos falar sobre isso nesse vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo espalhar nos grupos de WhatsApp e Telegram, tô gravando esse vídeo aqui na noite, no início da noite de segunda-feira e a diretoria do Corinthians anunciou que Mano Menezes não é mais o treinador do clube não resistiu a um péssimo começo de ano, ganhou do Guarani lá na estreia do Paulistão por 1x0 depois 4 derrotas seguidas, entre elas a derrota para o São Paulo Anel Química Arena que terminou a escrita lá do São Paulo nunca ter vencido no local e depois derrotas pro Ituano, uma derrota pesada visto o que o Ituano tem feito no campeonato depois derrota pro São Bernardo com um jogador a mais por 97 minutos e no último fim de semana uma derrota de 3x1 pro Novo Horizontino e o Corinthians até teve as suas chances, mas um placar duro, um placar pesado e aí o Mano Menezes não resistiu, foi demitido tem muita coisa pra gente analisar sobre isso aqui vou começar analisando o seguinte por que eu coloquei aí na thumb e sobrou pro Mano? porque a nova direção do Corinthians entrou no clube propondo e fazendo uma renovação e essa renovação gerou com que 12 jogadores saíssem do clube alguns jogadores de muita qualidade, mas nem tanta disponibilidade outros jogadores que acabaram pagando um preço aí por serem um rosto conhecido, por terem estado mal em algum momento da temporada mas que talvez pudessem estar rendendo hoje, mas enfim a proposta foi de renovação a direção trocou, ou permitiu, ou vendeu, ou negociou, liberou 12 jogadores e trouxe até agora 8 desses 8, só 4 o Mano pôde utilizar então assim, de certa forma o Mano tem um pouco de atenuante nisso aí porque ele não pôde, ele perdeu muitas peças em relação à temporada passada que talvez se tivessem aí, pelo menos no início do ano a coisa não estaria complicada do jeito que tá até ganhou alguns reforços e ganhou alguns que seriam reforços e não foram como é o caso do Mateuzinho que talvez venha a ser, mas não na mão do Mano e também a perda do Veríssimo o jogador, pra criar a jogada o Mano nunca chegou a utilizar o Garro que foi uma contratação com um potencial com a gente, olhando com interesse a contratação do Garro, o Mano nem conseguiu usar então ele, e ele acabou pagando o preço aí porque foi mandado embora aí você tá dizendo pô, Veríssimo, tá dizendo que o Mano não tem culpa? claro que o Mano tem culpa o Mano tem culpa a demissão do Mano de um ponto de vista de análise de trabalho ela tem ali alguns argumentos a seu favor como por exemplo, o Mano não conseguir fazer jogadores melhorarem não conseguir recuperar jogadores então você vê o que o Luiz Alberto não está fazendo você vê o que o Fausto Vera não consegue jogar você vê o que o Rojas parece um parece um fantasma diante do que ele pode fazer e o Mano não conseguiu fazer isso o Mano não conseguiu fazer o Corinthians ter uma solidez defensiva em casa ou fora o Mano foi o time do Mano foi ameaçado e bastante ameaçado pelo São Bernardo com um jogador a mais em campo desde os 15 do primeiro tempo então assim o Mano tem culpa o Mano tornou o ambiente no vestiário instável demais explosivo demais com atitudes do Mano a gente sabe que o Mano tem pavio curto a gente sabe que o Mano tem baixa tolerância a time ruim e hoje o time do Corinthians é ruim hoje o elenco do Corinthians pelo menos com os jogadores que ainda não estrearam ou com os jogadores que ainda vão chegar estão falando aí que o Matheusinho vai chegar estão falando que o Corinthians está de olho no coronado então assim o Corinthians pode ter jogadores chegando ainda hoje o elenco é ruim então o Mano tem baixa tolerância a time ruim e aí ele vai ficando nervoso vai falando uma coisa aqui e ali aí sai uma cornetada do Ranieri como foi e o Mano depois quis dizer não eu falei eu estava dizendo em Cuiabá por causa da distância não foi isso você de fato não quis dizer você acha que você está no Cuiabá mas acho que ele quis dizer claramente ali de falar pô aqui é Corinthians você precisa tomar decisões melhores você precisa pensar bem na hora de tomar esse tipo de decisão foi isso que você falou né então assim criou ali depois a questão do o Iroalberto você é burro você é burro que eu nem acho que seja problema eu acho que na tensão de um jogo de futebol às vezes sobra ali mas acho que claramente o Iroalberto pelo menos num primeiro momento sentiu ali então assim o Mano diante disso ele tem alguma alguma culpa nisso aí tem um ponto aqui que é importante que é falar o seguinte o Augusto Melo recebeu o Mano de herança da administração anterior certo numa atitude muito inconsequente para dizer o mínimo do Duílio inconsequente para dizer o mínimo que ele assinou um contrato com o Mano em que dizia que o Mano entrava no fim do ano passado para apagar incêndio para tentar a emergência ali aquela vaga para a final da sul-americana para salvar o Corinthians do rebaixamento o Corinthians correu o risco de ser rebaixado obrigou de verdade contra o rebaixamento e aí ele cria um contrato em que diz que se o Mano fosse demitido em algum momento de 2024 o Corinthians teria que pagar para o Mano todo o restante dos salários de 2024 essa foi a multa que o Duílio fez com o Mano uma multa no mínimo no mínimo inconsequente no mínimo irresponsável ainda mais considerando que era certo que o Duílio não seria o presidente do Corinthians e aí resumindo o Corinthians tem uma multa de quase 10 milhões de reais entre 9 e 10 milhões de reais para pagar o Mano com essa demissão o Mano foi demitido no começo de fevereiro ele tem para receber de fevereiro a dezembro de 2024 essa conta botando aí prêmio botando direitos de trabalhista isso está na casa de 9 entre 9 e 10 milhões de reais então o Augusto Melo quando chega e recebe essa herança que era o Mano Menezes ele ficou naquela dúvida demito ou não demito demito ou não demito não tem dinheiro o Corinthians não tem dinheiro inclusive a gente vai falar sobre a multa já já e aí ele ficou naquela abraçou o Mano e aí deu ao Mano a chance de fazer uma pré-temporada que aqui no Brasil não é muita coisa mas imagina-se como é bem pior você não usar sua pré-temporada o Santos meio que fez isso nos últimos anos o Corinthians fez isso naquele ano que demitiu o Silvinho ele demite o Silvinho depois de pouco jogo e depois de ter feito a pré-temporada que é uma coisa que eu nunca consigo conceber porra irmão o teu técnico já está pendurado o teu técnico já está no débito você deixa ele ficar faz a pré-temporada indica reforço esse é um outro ponto o Mano indicou reforço o Mano indicou o Ranieri e aí até ele está indo bem acho que é uma das o Ranieri é uma das coisas boas que tem o Corinthians nesse momento dentro do campo mas ok o técnico novo pode chegar e querer um volante com características totalmente diferentes do Ranieri o Mano indicou o Hugo o lateral esquerdo que é um lateral mais defensivo mais de guardar posição pode vir o novo técnico e falar não meu lateral direito é corredor espetado o tempo todo e aí o que você faz com o Hugo que foi indicado barra avalizado pelo Mano vai ficar encostado ou vai ser emprestado aí talvez empréstimo Corinthians pagando parte aí começa aquele aquele círculo vicioso que atrapalhou totalmente a boa parte dessa gestão que saiu aí desse grupo político que saiu então assim o Augusto Melo no início do ano recebeu o Mano de presente não sei se ele pensou em demitir o Mano lá no começo ou não tinha a multa entre 9 e 10 milhões acabou que o Mano ganhou o direito de fazer a pré-temporada o direito de indicar reforço o direito de começar o trabalho e 5 jogos depois ele é mandado embora aí a gente pensa assim e eu penso isso de verdade é legítimo que quando há uma troca de presidente o presidente tem o direito de trocar o treinador porque o cargo de treinador de futebol profissional do futebol especialmente futebol masculino apesar do time do Corinthians ser o mais vitorioso do Brasil no feminino mas é um cargo de muita confiança é um cargo que você enquanto presidente ou diretor de futebol você vai botar ali para começar o seu trabalho o cara que você confia e está claro que o Mano não era o cara que a administração Augusto Melo confiava ou confia e ele foi mandado embora e aí então é isso só para ter um paralelo quando o John Textor comprou o futebol do Botafogo eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que o John Textor tinha todo o direito de mandar o Anderson Moreira embora como ele mandou apesar do Anderson ter feito um bom trabalho no ano anterior lá na série B por que que eu falei isso? porque quando o cara assume ele tem que trazer alguém da confiança dele para os cargos chave e o técnico de futebol de um time ainda mais um time tamanho do Corinthians é um cargo chave e ele não pôde trazer um dele porque já tinha um ano mas aí agora ele demite cinco jogos depois então assim já que você estava projetando que era uma possibilidade que é impossível impossível aliás o Augusto Melo disse ontem domingo mais ou menos na uma da tarde quando acabou a derrota para o novo Horizontino ele disse o mano tá ok o trabalho tá sendo bem feito eu tô acompanhando o mano tá tranquilo e ele mudou 100% de ideia em um dia um dia então mais uma vez o Augusto Melo perdido embaralhado entre as coisas que ele fala não sei se fala no calor da emoção não sei se ele pensa pra falar não sei se ele vai na empolgação não sei se ele genuinamente mudou de ideia mas o fato é que um dia atrás ele falou o mano não tem risco nenhum ele vai continuar fazendo trabalho um dia depois ele foi sumariamente demitido então assim ele tinha categoricamente o direito de escalar e eleger o seu treinador preferido que para um cargo de confiança um cargo chave que é o cargo de treinador e ele abriu mão desse direito ao começar o ano com o mano Menezes isso precisa ser cobrado dele do Rubão eu sempre falo isso o cara que começa o ano com o treinador e demite 3, 4 anos 3, 4 jogos depois ele tem que chegar e falar eu fui um incompetente eu fui um um péssimo avaliador eu sou tão incompetente quanto o treinador porque ele escolheu ah mas era a multa então meu amigo então se a multa era problema em janeiro não é em fevereiro então assim para mim está muito claro que o Corinthians o Augusto Mello era legítimo demitir o Mano quando assumiu porque não era o técnico da confiança dele e ele deixou para fazer isso 5 jogos depois com pré-temporada feita pela comissão técnica do Mano com jogadores indicados pela comissão técnica do Mano isso daí é mais uma lambança da administração Augusto Mello mais uma que não conseguiu efetivar o Lucas Veríssimo atrapalhou o Mano não conseguiu trazer o Matheusinho depois de prometer que já ter garantido que era treinador do Corinthians que era jogador do Corinthians não conseguiu inscrever o principal reforço e agora demite o técnico que ele em algum momento falou tá bom não é o meu preferido mas vou com ele durou 5 jogos então assim esse é um ponto falamos aqui da da inconsequência do Duílio do Mano Menezes o fato é o Mano Menezes tem 9 milhões entre 9 e 10 milhões a receber do Corinthians por essa rescisão no regulamento do Campeonato Paulista está escrito que você só pode regularizar o seu treinador depois de você acertar a rescisão com o técnico anterior então esse é um ponto interessante o que o Mano vai fazer com o Corinthians será que o Mano vai querer esse dinheiro toda à vista se o Mano bater pé e falar não eu quero toda a minha multa à vista o Corinthians ou ele vai pagar os 9 milhões não sei se o Corinthians tem 9 milhões à vista agora para pagar para um treinador demitido ou ele vai ficar sem escrever até o portal meu timão que é uma referência de informações sobre a cobertura do Corinthians diz que o Mano inicialmente falou para a direção fazer faz uma proposta para essa multa faz a proposta e me manda que eu e o meu representante vamos avaliar tomara para o Corinthians que o Mano seja razoável ou seja maleável conforme você queira justamente para poder aceitar essa multa sei lá em algumas vezes dividir o Corinthians dividiu lá a multa com a Pixbet o Corinthians dividiu vai pagar um pouquinho a mais depois vai dividir ao longo de parcelas até dezembro fazendo o total de 40 milhões torcer para o Mano aceitar fazer isso também porque se o Mano não aceitar fazer isso o Corinthians vai ficar sem escrever e aí depois tem um outro ponto que é muito indicativo de como a direção do Corinthians está parece perdida logo depois da demissão do do Mano ou antes mesmo da demissão já no momento que estava indicado que o Mano seria demitido começou-se a vários jornalistas vários colunistas vários jornalistas que trabalham com informação em primeira mão ou informação supostamente exclusiva começaram a dizer que o Márcio Zanardi técnico do São Bernardo seria o treinador do Corinthians que o Corinthians já meio que acertou valores com o Zanardi e que o Corinthians tem agora um processo de arrumar o destrato dele do São Bernardo que já teria até procurado o São Bernardo para isso só que tem um problema que é difícil a gente supor que ninguém da direção do Corinthians tenha lido o regulamento do Campeonato Paulista porque no regulamento do Campeonato Paulista está bem claro lá que um treinador que já treinou equipe do Paulistão da primeira divisão não pode treinar um outro clube então o que ele está dizendo há um bloqueio treinador que já treinou o clube no atual Campeonato Paulista não pode dirigir um outro clube também do Paulista então pelo que está no regulamento mesmo que o Corinthians acerte com o Zanardi ele não poderá treinar o Corinthians no Campeonato Paulista o Corinthians ainda tem sete jogos na primeira fase mas até quatro jogos no mata-mata se o Corinthians contratar o Zanardi ele não poderá treinar o time não é treinar ele não será o técnico do Corinthians em nada que envolva o jogo ele não poderá frequentar vestiário ele não poderá dar palestra para o time dentro do vestiário ele não poderá ficar à beira do campo ele não poderá assinar a súmula porque ele não estará inscrito como técnico do Corinthians ele vai poder dar o treino do Corinthians se o Corinthians contratar mesmo ele vai poder dar o treino do Corinthians no CT pode ele pode dar a preeleção do Corinthians no hotel isso pode agora ele não poderá oficialmente fazer parte de nada de nenhum jogo do Campeonato Paulista será que o Corinthians sabe disso? será que o Corinthians sabia dessa regra? o Rubão o Fabinho que é gerente o Augusto Melo eles sabiam dessa regra? eles sabem dessa regra? pro nome dos analistas sendo cogitado? você vai contratar um técnico que ele até o início do Brasileirão ele só vai treinar o time nos jogos de fase prévia da Copa do Brasil? então assim pra estar caminhando por isso mostra mais uma vez como a direção tá perdida ela tomou uma decisão o Corinthians era um time completamente completamente inofensivo dentro do campo o Corinthians era um time que não conseguia minimamente competir dificuldade de criar jogada dificuldade de construir no campo de ataque o Mano e o próprio presidente dizendo que o presidente até o Augusto Melo dizendo que o problema do Corinthians era só que a bola não entrava que aí é mais uma incoerência se você acha que o teu time tá jogando bem o problema é só que a bola não entrar não tá entrando que ele falou isso ontem na zona mista então você não demite o treinador se você acha que tá bom não demite então assim o problema do Corinthians era muito mais embaixo um time frágil defensivamente um time correndo pra trás com muitos problemas um time no meio no campo de ataque pouquíssima jogada de aproximação pouquíssimas jogadas de envolver o adversário sobrevivia de bola jogada na área meio que pra ver o que que acontecia então o Mano tem culpa nisso o Mano não conseguiu o trabalho do Mano nada evoluiu muito pelo contrário em relação ao time do brasileiro o trabalho piorou lógico que ele perdeu 12 jogadores como eu falei no início do vídeo então assim a demissão do Mano ela tem alguns fundamentos o que não dá é pra você demitir o Mano cinco jogos depois de você aceitar dar ao Mano a pré-temporada aceitar dar ao Mano a contratação de jogadores aceitar dar ao Mano aceitar ao Mano ter o rótulo de que não era o meu preferido mas eu tô com você e o Augusto Melo não estava nem o Rubão nem a direção do Corinthians não estava com o Mano tanto é que optou por pagar nove milhões de euros pelo menos nove não sei quando o Corinthians vai pagar não sei se vai ter juros não sei se enfim pra demitir o Mano Menezes então assim é um começo de ano complicadíssimo pro Corinthians um começo de ano de uma direção que cada vez mais parece perdida quero te ouvir o que você tem a dizer diz aqui embaixo nos comentários se inscreve no canal sininho das notificações copia o link do vídeo espalha aí no grupo do WhatsApp do Telegram obrigado demais pela audiência valeu tchau